Quero tempo pra pensar Os problemas vão passar Outro dia vem chegando E a esperança reagindo mais Acredita em meu futuro Pois meu canto fala bem mais alto O meu canto fala bem mais alto Tenho muito pra viver Muitas coisas pra dizer As palavras vão surgindo em minha boca Não há tempo pra sofrer Outro dia vem chegando E a esperança reagindo mais Acredita em meu futuro Pois meu canto fala bem mais alto Seu canto fala bem mais alto Seu canto fala bem mais alto